O senhoras e senhores deputados, cumprimento o senhor deputado do CDS, cumprimento também o PAN e cumprimento todos os consumidores e as associações de defesa dos consumidores. Estamos de facto aqui hoje num dia extremamente importante, num dia em que o PSD quis marcar também esta agenda preocupado com as pessoas e com os consumidores e eu quero dizer ao CDS que muitas das preocupações que apresentou também são as nossas preocupações. Nós também nos preocupamos com o peso excessivo, com o preço excessivo do gás de petija, com a falta de informação das pessoas e por isso apresentámos aqui um projeto de resolução que vai nesse sentido, que achamos que é mesmo complementar aquilo que foi dito pelo CDS, porque de facto achamos que existe muita legislação que protege as pessoas, mas por falta de conhecimento e de formação as pessoas não se sabem, não se podem servir dessa mesma informação. Há bocado foi falado aqui das entidades reguladoras, o PSD também se preocupa com isso, quando sugere que seja dada mais informação por parte do Estado sobre o papel das entidades reguladoras, sobre o que elas fazem, sobre as várias associações, sobre aquilo que os consumidores podem recorrer para se defenderem. Por isso, senhor deputado, vou lhe dizer que estamos de facto em sintonia e acho que pensar que as pessoas hoje estão bem defendidas só porque a lei existe, quando o Estado não lhes dá a informação que lhes deve dar é pensar errado, é enfiar a cabeça na areia. Isso o PSC não quer, o PSC está ao lado das pessoas e quer defender as pessoas. Muito obrigada.